Uma quadrilha fortemente armada invadiu a sede da Prefeitura de Parnaíba e fez pelo menos 15 reféns, enquanto roubava o dinheiro de caixas eletrônicos situados no hall de entrada do prédio. Os criminosos chegaram por volta das 23 horas desta segunda-feira. Renderam o vigilante e o secretário de Finanças, Paulo Cardoso. Em seguida, o grupo se dirigiu ao gabinete do prefeito Florentino Neto, onde rendeu o gestor e seu motorista. Chegaram ainda no final da noite de ontem e renderam os vigias e os funcionários que ainda estavam aqui. E, utilizando o maçarico, eles violaram os caixas eletrônicos do Banco do Brasil. Então, ainda não sabemos a quantia ao certo, vamos fazer esse levantamento com o Banco do Brasil para dar continuidade aqui às investigações. Utilizando o maçarico, um dos assaltantes perfurou o terminal de autoatendimento. O que a gente consegue perceber é que, neste primeiro caixa eletrônico, os bandidos conseguiram violar completamente, levando todo o dinheiro que havia dentro. Foi então que eles se dirigiram ao segundo e tentaram também abrir a lateral, utilizando o maçarico. Porém, sem sucesso. Logo depois, o grupo criminoso conseguiu empreender fuga. A polícia acredita que os assaltantes possam ter tido problemas com os equipamentos utilizados no crime e resolveram fugir sem concluir o roubo. É um crime não muito comum aqui na cidade, como você mesmo falou. E a polícia militar está realizando diligências, como eu já falei, no sentido de que sejam capturados esses indivíduos o mais rápido possível. A gente está ainda levantando todos os sinais, todas as impressões da ocorrência, analisando os vídeos, as imagens que possam haver e os vestígios deixados pelos autores desse crime. Então, vamos com isso dar continuidade. Estamos aqui isolando a área, esperando a perícia criminal para fazer todo esse levantamento. A Polícia Civil vai contar com o auxílio da Polícia Federal nas investigações. Durante a manhã, funcionários do banco estiveram no local, mas ainda não se sabe a quantia levada pelos assaltantes. Tem um limite, tem uma orientação da nossa área técnica para permanecer, para dormir, para pernoitar um determinado valor. Então, nós temos esse limite, que é um limite reduzido e que seja compatível, adequado para o atendimento dos saques.